Olá galerinha do canal tudo bom com vocês vou mostrar aqui como faz a limpeza da gaiolinha para você fazer a limpeza você primeiro remove as condornas de dentro coloca em outro cantinho tranquilo para elas e aqui ó você inicia aqui removendo aqui a ração de dentro o restante da ração que tem aqui você tira esse tapão aqui ó já retirei a ração de dentro tira aqui a mangueirinha da água remove o balde da água e o recipiente aqui da ração também coloca a ração o daí a mão-viva nessa gaiolinha e pronto galera só jogou a água agora lavar e também você pode remover essa parte aqui essa partezinha aqui do da proteção dos ovos para não quebrar os ovos remover aqui ó é só encaixado fiz o corte aqui para colocar eles e só jogou a água agora e aí 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 vou fazer aqui um corte no vídeo para não ficar muito extenso e é já que eu volto se você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe e quem ainda não é inscrito inscreva-se em nosso canal aqui ó pronto galera terminei aqui de fazer a limpeza gaiola e ó 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 e que é outra galinha que eu fiz em casa de pvc tem esse frango em um dentro tem mais doero mas tá solto só volto mais tarde E vou mostrar ali pra vocês O Mostrar ali pra vocês Os dois Dois franguinhos Olha ele aqui Eles tornam lá naquela gaiolinha E aqui foi o cantinho Onde eu coloquei as codônicas Tirei ela da gaiola, né? Pra poder fazer a lavagem O cantinho onde eu coloquei elas Esse outro viveirozinho, né? Como tem aí no outro vídeo E é isso aí, galera O manejo é mais ou menos esse aí Veja aí que maravilha, meus amigos Terminamos aqui a A limpeza da gaiola Debaixo de chuva Mas já deu tempo Estugar, coloquei aqui no sol Agora terminamos aqui Vou tomar as codônicas pra dentro Da gaiola novamente Agora é só abastecer a ração Já coloquei ali um pouquinho Pra elas irem se entertendo aí Veja como ficou limpinha mesmo Uma dicazinha que eu dou a vocês Quando eu fizer a limpeza Principalmente aqui no recipiente da água Olha se realmente os copinhos não entupiram Às vezes ele entope Por conta de alguma sujeira Que fica dentro da mangueira, né? Aí depois a gente mexer E tope os bicozinhos deles Mas é fácil É só desrosquear ali Colocar uma agulhazinha E desentupir Volta a cair a água novamente E é isso aí Valeu!